O bem vem do coração, nasce na compreensão da dor Não se encontra outro lugar, e tem outro nome é amor O bem vem do coração, nasce na compreensão da dor Não se encontra outro lugar, e tem outro nome é amor Só pense no meio que se manifestará, só pense no lado que se manifestará Só pense naquilo que quer que aconteça, só pense naquilo que quer que aconteça Só pense no meio que se manifestará, só pense no meio que se manifestará Só pense naquilo que quer que aconteça, só pense naquilo que quer que aconteça Eu e você somos um, e esse é o bem maior Todos somos um, este é o segredo do amor E esse é o bem maior Todos somos um, este é o segredo do amor Só pense no meio que se manifestará, só pense no meio que se manifestará Só pense naquilo que quer que aconteça, só pense naquilo que quer que aconteça Só pense naquilo que quer que aconteça, só pense naquilo que quer que aconteça Todo bem, tudo bem, tudo bem, beleza Não me sinto sozinho, sou feliz com vocês que saiu do bem Todo bem que vem, bem, bem, beleza É a luz do caminho, não me sinto sozinho Sou feliz com vocês que são do bem Só pense no bem que se manifestará Só pense no bem que se manifestará Só pense no que, o que é que acontece Só pense no bem que se manifestará Só pense no bem que se manifestará Só pense no que, o que é que acontece Só pense no que, o que é que acontece Só pense naquilo que quer que aconteça No bem, bem no coração Que nasce na compreensão da dor E tem outro nome, é amor O bem, bem no coração Nasce na compreensão da dor Nasce no outro lugar E tem outro nome, é amor Só pense no bem que se manifestará Só pense no bem que se manifestará Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Eu e você somos um Eu e você somos um E esse é o bem maior Todos somos um Todos somos um E este é o segredo do amor Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece Só pense no bem que, o que é que acontece E a cabeça, tudo bem que vem, vem, vem Essa é a luz do caminho Não me sinto, não me sinto sozinho Sou feliz, sou feliz com você Escoçando bem, tudo bem que vem, vem, vem Essa é a luz do caminho Não me sinto sozinho, não me sinto sozinho Sou feliz, sou feliz com você Escoçando bem, tudo bem que vem